Olá, tudo bem? Eu sou Mário Ribeiro e estou substituindo Cristiane Santana provisoriamente aqui no Univer Ciência, um programa que é fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece as produções científicas que têm transformado a realidade de muita gente. Veja agora as pesquisas que vamos acompanhar hoje. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, em parceria com a Universidade de São Paulo, buscam respostas para a hipótese da resistência do Aedes aegypti a inseticidas. A sensibilidade do mosquito pode ser afetada por meio de um composto químico, utilizado para repelir insetos. Cientistas da Universidade Federal do Ceará desenvolvem tecnologias para reduzir os impactos de um problema recorrente, principalmente entre os idosos, as quedas. E ainda, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, um material didático que mistura fatos históricos a momentos marcantes do futebol. Isso e muito mais você confere agora no Univer Ciência. A explosão de casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti nos primeiros seis meses de 2022 no Brasil reacendeu alerta para o controle de doenças como dengue, zika e chikungunya. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, a UFS, e da Universidade de São Paulo, a USP, estão buscando respostas para a hipótese da resistência do Aedes aegypti a inseticidas. Vamos entender melhor na matéria a seguir. Os inseticidas, eles são uma ferramenta muito importante e complementar, quando a gente fala de arboviroses, tanto zika, dengue, chikungunya, todas elas que são transmitidas por Aedes aegypti. Os inseticidas, nós já tivemos que trocar várias vezes, vários produtos diferentes. Então, existe um fenômeno biológico, que a gente estuda na biologia, que é seleção. Então, a gente começa a usar um inseticida no ambiente e acaba selecionando alguns indivíduos, alguns mosquitos, que conseguem sobreviver mesmo na presença desse produto. Então, esses inseticidas têm que ser trocados. Então, o Ministério da Saúde já fez várias trocas por produtos diferentes no Brasil. E os repelentes? Os repelentes a gente vem usando mesmo, há mais de 60 anos. O Laboratório de Entomologia e Parasitologia Tropical da Universidade Federal de Sergipe tem se dedicado a esses estudos, de estudar resistência aos repelentes, resistência a inseticidas e também ecologia e biologia desses vetores. E um dos experimentos específicos que a gente faz aqui no laboratório é a resistência de mosquitos a inseticidas. E qual é o inseticida que a gente usa? A deltametrina, que até pouco tempo era usada nos carros fumacês. Como que a gente faz esse teste? Nós pegamos 5 garrafas, uma delas sendo o controle, e impregnamos com a nossa solução, que seria a nossa inseticida, a deltametrina. No controle, a gente passa só a cetona, que é para saber que não é ela que mata os nossos mosquitos, e sim o nosso inseticida. Para saber se eles são resistentes ou não, a gente faz a contagem a cada 15 minutos. Se eles ficarem vivos até 30 minutos, eles são normais, que é o esperado que eles morram em 30 minutos. Se passar disso, são resistentes. Se for menos que 30, eles são sensíveis. No nosso controle, a gente coloca a cetona, que é para saber que ela não mata. Como a gente pode ver aqui, todos vivos. E aqui, após o tempo de 30 minutos, todos mortos. Então sabemos que essa população aqui de mosquito não é resistente ao nosso inseticida. Então a gente trabalha em colaboração com outros laboratórios. Então tem laboratórios que trabalham no desenvolvimento de novos repelentes e inseticidas também. Tem um insetário, onde a gente faz criação em massa de mosquito para fazer testes. Temos o laboratório de pesquisa, onde esses testes acontecem. E temos também o laboratório de biologia molecular, onde a gente faz estudos mais refinados. Um dos estudos que nós estamos desenvolvendo atualmente, que é um estudo grande, de âmbito nacional, é justamente estudar se existe uma resistência cruzada entre inseticida e repelente. Um inseto do ambiente que está submetido ao uso de inseticida, será que ele fica mais sensível ou menos insensível aos repelentes? Desde a minha graduação em biologia aqui na UFIS, até o meu doutorado, que é realizado num programa de pós-graduação de medicina tropical da USP, eu venho trabalhando com mosquitos. Atualmente, eu estou trabalhando aqui no estado em oito municípios, sendo eles Capela, Pinhão, Laranjeiras, Simão Dias, Umbaúba, Siriri, Neópolis e Canindé de São Francisco. E como é uma pesquisa que a gente chama de uma pesquisa aplicada, que tem resultados que podem ser aplicados a curto prazo, a gente sempre trabalha com a Secretaria de Saúde. Então, o nosso laboratório tem colaboração com a Secretaria de Estado da Saúde, com o Laboratório Central de Saúde Pública e com as Secretarias Municipais de Saúde também. Na pesquisa de campo, nesses oito municípios, inicialmente era realizada uma conversa prévia com o morador, para que eles permitissem a nossa entrada. A partir do momento que havia aprovação, a gente instalava as armadilhas para coletar ovos de mosquito da dengue, ou seja, o Aedes aegypti. Essas armadilhas ficavam em campo, ou seja, nas residências das pessoas, por três semanas. Com essas amostras coletadas do campo, a gente tinha um período de secagem das palhetes. Logo após, a gente fazia a contagem dos ovos. Após a eclosão dos ovos, a gente realizava a criação desses mosquitos, ou seja, a gente abriu colônias de mosquitos para cada município que foi coletado. E por que aumentar esses mosquitos em colônia? Para que haja um número suficiente de mosquitos para a realização dos testes com inseticida. Porque o número que precisamos, tanto de larvas como de adultos, é muito alto. A gente quer saber, existe alguma mudança na sensibilidade do mosquito? E se esses mosquitos que estão aí na natureza, se eles respondem da mesma maneira que os mosquitos de laboratório, por exemplo? Se nossa hipótese for confirmada e mosquitos resistentes a inseticidas tiverem uma alteração na resposta ao DET, pode trazer prejuízos para a sociedade. Porque o tempo de resposta do repelente pode ser alterado. Ou seja, você passa, o repelente era para durar uma hora, acaba diminuindo o tempo. Ou tendo que haver um aumento na concentração desse produto no uso pessoal. Veja, daqui a pouco, tecnologias ajudam a reduzir os impactos dos problemas provocados por quedas sofridas por pacientes em tratamento. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Reduzir os impactos nas quedas de pacientes que possuem esse risco, como é o caso dos idosos, é um desafio proposto pelos pesquisadores da Computação da Universidade Federal do Ceará e profissionais de saúde do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o EMOSI. Juntos, eles estão desenvolvendo tecnologias para reduzir os impactos dos problemas ocasionados por estas quedas, que podem trazer sérias complicações. Essa pesquisa surgiu com a ideia de resolver um problema relevante e muito comum na medicina, que é como reduzir os impactos do problema de quedas de pacientes, que acaba se tornando mais grave em pacientes idosos e pacientes com debilidade. Todo paciente que está internado, todo paciente que está em tratamento médico, é uma pessoa que está, de certa forma, vulnerável. Então, é um paciente que tem riscos de cair. E a queda nesse paciente pode agravar a situação clínica dele, a doença que ele levou ao internamento, ou pode trazer outras complicações. Então, faz parte do protocolo de segurança do paciente ter ações institucionais de prevenção à queda. Uma vez a gente tendo esse problema, iniciou-se uma pesquisa de doutorado e uma busca por essas soluções. E uma vez que a gente já estava com o estudo mais avançado, a gente levou essa proposta para uma empresa, para a empresa Huawei, que investe em pesquisa e desenvolvimento. E eles aceitaram financiar o projeto para resolver esse desafio. Para isso, a gente precisava também de instituições ou profissionais da área de saúde que pudessem ajudar a validar essa solução. Então, para isso, a gente trabalhou junto com o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Ceará. O Hemócio não é um hospital, o Hemócio tem ambulatórios. Mas esses pacientes que ficam, vamos dizer, um dia inteiro aqui, 12 horas, esperando uma transfusão, eles também não estão internados, vamos dizer assim, oficialmente, mas eles estão retidos ao leito. Então, é um paciente que a gente também teria interesse em ter alguma estratégia de prevenção de queda. E a gente tem também um grupo de pacientes que têm uma vulnerabilidade com relação a sangramento, que são os pacientes que têm coagulopatia, as pessoas que têm coagulopatia hereditária, os hemofílicos, principalmente, que quando caem, quando têm algum trauma, podem ter sangramentos que em uma pessoa sem coagulopatia hereditária não aconteceria. E isso pode trazer repercussões mais graves para esses pacientes. A gente teve que desenvolver diversas soluções e melhorias nessa solução e testá-la e validá-la com o tempo, em várias sessões distintas de experimentação que aconteciam dentro do ambulatório do Hemócio em Fortaleza. A gente trabalhava na parte de modelar e executar, criar as funções que fossem úteis no dia a dia para as pessoas, que realmente não fosse só uma invençãozinha tecnológica, mas sim uma coisa que impactasse. A primeira abordagem que nós desenvolvemos foi utilizando uma pulseira como essa, um Smart Band, onde a gente utiliza os dados de acelerômetro, o paciente utiliza essa pulseira no braço e a gente tem um aplicativo para o celular. Essa pulseira fica comunicando o tempo inteiro com o celular e um modelo inteligente analisa esses dados em tempo real e notifica um cuidador, também utilizando o celular, que vai ter um aplicativo do cuidador. O segundo módulo que a gente desenvolveu foi utilizando já uma abordagem de visão computacional. O paciente não precisa vestir nenhum tipo de dispositivo. Uma câmera localizada em um corredor ou dentro de uma sala, dentro de uma casa ou até mesmo dentro de um hospital, ele fica sendo monitorado através da câmera e um modelo inteligente analisa a imagem da câmera e ao detectar a queda avisa também aos cuidadores que estiverem registrados para receber as notificações. Na busca por uma solução, a gente faz, como toda pesquisa acadêmica que a gente faz, a gente busca na literatura científica para identificar quais são as alternativas, soluções que já existem, mas a gente também tem um olhar, como ela é bem aplicada, a gente também tem um olhar no mercado. Quando a gente começou, não tinha muitas soluções e entram também em outros aspectos, quando a gente encontra alguma solução no mercado para a gente validar esse contexto. Por exemplo, hoje a gente já tem outras alternativas, soluções, mas são caras e inacessíveis para a população de maneira geral. Então, a gente tem um olhar de tentar baratear o custo, a gente tem um olhar de tentar ver o que é mais cômodo ou menos incômodo para o usuário. Então, a gente sempre tenta buscar uma mistura dessas soluções para tentar minimizar os contras de cada um dos fatores. Ao final do projeto, nós já havíamos realizado os experimentos para fazer a validação, tanto com a solução de pulseira como com a solução utilizando câmera. Apresentamos esses dados para a empresa e fizemos a transferência de tecnologia. A empresa gostou da solução, ela ficou tão satisfeita com a solução que ela incorporou esse como sendo um case de saúde na área de 5G, dentro do showroom que a Huawei tem em São Paulo. O pessoal da engenharia, o pessoal da computação, ele sabe como chegar à solução, mas ele não tem o problema, ele não entende o problema. E a gente tem o problema e não sabe como chegar à solução. Então, essa interlocução é muito importante, essa multidisciplinaridade. Os impactos da pandemia do novo coronavírus são muitos. A educação foi uma das áreas mais afetadas e os reflexos são vistos não apenas no ambiente escolar, mas também no familiar. Como foi o estímulo dos pais na leitura dos filhos em casa? É o que busca responder uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para mim foi muito difícil ter que ensinar duas crianças e praticamente sem saber muito, né? A pandemia da Covid-19 causou diversos impactos no processo educacional dos estudantes brasileiros. Além das repercussões já conhecidas, a suspensão das aulas presenciais pode ter afetado significativamente o ambiente de literacia familiar. As crianças, elas sofreram, né? Tiveram muitas perdas, né? Principalmente no processo de alfabetização. E foi para identificar esses impactos que a professora Cíntia Azone, do Laboratório de Linguagem Escrita, Interdisciplinaridade e Aprendizagem da UFRN, desenvolveu a pesquisa, em parceria com outras instituições nacionais e internacionais. Essa pesquisa veio de um convite de uma professora da Universidade de Harvard, em que a gente queria observar, nos diferentes países, diversas culturas, como que os pais estavam estimulando os precursores de leitura dos seus filhos. Então, aqui no Brasil, né? Nós somos duas universidades envolvidas, a UFRN e a UFMG. E esse é um questionário online que os pais respondem a respeito dos seus filhos, em que essas crianças têm que ter de 0 a 11 anos de idade. E nesse questionário, a gente fazia perguntas sobre práticas do que nós chamamos de literacia familiar, que é o quê? O quanto os pais estimulam seus filhos para leitura no ambiente em casa. Nós investigamos no período da pandemia, então, esse questionário, ele perguntou como que essas práticas eram antes da pandemia e durante a pandemia. Então, os pais, os familiares tinham que lembrar desses dois momentos, antes e durante. Nós iniciamos em 2020 o questionário online e terminou agora, início de 2022, porque a pandemia também já está se afastando um pouco daquele período ápice que foi 2020, o isolamento social. O primeiro desafio que nós encontramos foi que as famílias que responderam, então, aqui no Brasil, nós tivemos um número de aproximadamente 2 mil respondentes, e nós nos surpreendemos, primeiro, com o nível socioeconômico, porque foram famílias de alta renda, média e alta renda, o que, na realidade, não reflete a maioria da população brasileira. Mas mesmo as famílias de média e alta renda, nós encontramos diferenças de outros países mais desenvolvidos. Por exemplo, os pais compram menos livros para os seus filhos aqui no Brasil, ou seja, não é um hábito tanto a compra de livro quanto ler com seus filhos, compartilhar a leitura com seus filhos. Então, isso já mostra que tem uma questão cultural, que não há um incentivo da própria família a essa prática de leitura que é tão importante. Eu vou dar um exemplo bem prático. Alguns países, o número de livros que eles compram, que tem em casa para a criança ler, é para cima de 50. Aqui no Brasil, a gente encontrou uma média que não chega nem a 20 livros. Outra questão que nós encontramos é que as crianças diminuíram também a prática de leitura de livros impressos, em detrimento dos eletrônicos. Então, durante a pandemia, aumentou muito mais o uso de eletrônicos do que realmente de livro, o livro impresso. Sabendo que não refletia a realidade das famílias brasileiras, a gente veio para uma parte agora que está em execução, que é a gente aplicar um questionário para uma realidade de famílias de nível socioeconômico mais baixo. O questionário, nessa segunda fase da pesquisa, ele é presencial. Então, a gente vem para a escola. A escola é muito parceira porque eles marcam o horário para os pais virem. A gente aplica esse questionário presencialmente. Ele é mais reduzido em função de todas as demandas que nós identificamos na primeira fase e quais eram as perguntas principais, considerando antes da pandemia e durante a pandemia. E os pais vêm até a gente, a gente conversa com eles. E depois disso, a gente também dá algumas orientações sobre a importância da leitura no ambiente familiar. Os estudos científicos falam muito dessa importância, porque a educação da criança não é feita só dentro da escola. Inclusive, essas práticas de literacia familiar, elas são importantes já desde o nascimento da criança. Então, os pais contarem histórias, conversarem com seus filhos, terem essa prática de hábitos de leitura, compartilhar, ler histórias. E isso impacta muito porque esse hábito vai ser essencial para que a criança tenha um estímulo, né? Ela tenha motivação, ela seja engajada para quando ela entrar na alfabetização, ela já ter muitas dessas habilidades desenvolvidas, não somente no ambiente da escola, mas também no que a família pode proporcionar para elas, em termos de aprendizagem. Com muitos anos acompanhando as crianças em sala de aula, a professora Cristiane, dos anos iniciais de escola pública, conhece bem a realidade dos seus alunos e do acompanhamento das famílias no processo educacional. A grande maioria não tanto quanto seria desejado, porque são filhos de pais que trabalham, muitos têm filhos só a mãe, outros são criados por avós, então nem sempre famílias que não têm alfabetização, que não têm, então tem essa dificuldade, fora alguns que realmente é questão vulnerabilidade mesmo. Mas existe também famílias que acompanham, né? Ou que acompanham da melhor maneira que podem. E aí é perceptível. O aluno que tem um acompanhamento pela família, o aluno que de alguma forma tem esse apoio, e essa interação da família com a escola, ele tem um desenvolvimento melhor. A seguir, um material didático que mistura fatos históricos a momentos marcantes do futebol. É daqui a pouquinho depois do intervalo. As aulas de história prometem nunca mais serem as mesmas depois de um estudo do mestrado profissional da UESB, que gerou um produto didático para o ensino da disciplina. Fruto de pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do campus de Vitória da Conquista, o almanac do futebol mistura eventos históricos a grandes momentos do futebol, como as Copas do Mundo, por exemplo. O instrumento garante aulas mais dinâmicas, divertidas, e com a maior fixação do conteúdo proposto em sala. O título do trabalho é Futebol e Política. Não só se discute, como se estuda o futebol como mediação pedagógica para as aulas de história. Surgiu da minha própria experiência em sala de aula. Eu tenho 22 anos de sala de aula, e em todas as escolas que eu já trabalhei, seja escola noturno, diurno, periferia, centro, ensino fundamental, médio, eja, profissionalizante. O futebol é um tema recorrente entre os estudantes. Então, eu observei que, quando eu conversava com ele sobre futebol, a aula fluía mais tranquila. Então, eu comecei a utilizar eventos do mundo do futebol para poder iniciar os conteúdos de história. O almanac é o resultado do meu mestrado. O meu mestrado é um mestrado profissional. Ele é diferente do mestrado acadêmico, porque, além da pesquisa, a gente tem que elaborar o que a gente chama de produto, que é alguma atividade que possa ser aplicada na sala de aula por outros profissionais. Então, a gente pensou no almanac como uma forma de ser utilizado na sala de aula para iniciar as aulas de história. A importância está na percepção que Irassema teve de que nós podemos usar diferentes linguagens, diferentes veredas, caminhos para chegar até o aluno. Transformar a história, a aula de história, em algo atraente. E a grande percepção dela foi que uma das possibilidades seria o uso do futebol. Uma temática que atrai toda a juventude, que ainda mais num ano como esse ano de Copa, atrairá mais ainda, que poderia ser um caminho para abrir o diálogo. Você escutir, a partir do futebol, história, política e envolver o alunado nessa perspectiva. O professor já tem essa vocação, com o produto já faz essa ponte. É uma ciência que não precisa ser engavetada. É uma ciência para ser vivida, utilizada pela sociedade. Nesses 22 anos, o que eu sempre escutei também, teve uma escola em particular que os alunos chamavam a disciplina de história de sonologia. Aí eu fui perguntar por quê. A gente tem filosofia, sociologia e depois sonologia. O que é sonologia? É aula de história, professora. Dá muito sono. Aí eu fiquei pensando nisso, como motivar esses alunos para que eles não tivessem sono durante a aula de história. E aí o resultado foi que os alunos e as alunas começaram a se interessar mais pelas aulas de história quando eu entrava com algum elemento sobre o futebol. O almanac da capa ao final são 96, mas aí tem a parte da... São 96 páginas. Tem as referências, tem muitas imagens, tem muitas figuras, alguns documentos, algumas fontes. Ele está bem colorido, está bem ilustrativo, está atrativo, eu diria assim. Tanto para os professores quanto para os estudantes e para os curiosos que gostam de história de futebol. No começo ele é mais light, eu falo um pouquinho sobre a história do futebol, sobre a história enquanto ciência. Aí a gente trabalha a questão de gênero, futebol feminino, que foi proibido no Brasil durante o governo Vargas. Uma parte bem importante, que é a de uma história difícil, mas que a gente tem que trabalhar a questão do nazismo e do fascismo e a gente pode associar com o futebol. E no Brasil o regime militar, que se apropriou do futebol para fazer imagem do governo e aí ficava aquele conflito. Quem gostava de futebol não deveria gostar de futebol porque o regime militar se apropriou dele ou o futebol também poderia ser uma resistência. A gente tentou diversificar bastante as linguagens. Então tem indicação de documentário, que é mais pesado, mas tem indicação também de filmes. Tem um filme brasileiro bem leve, que é o Casamento de Romeu e Julieta, que fala da paixão de uma palmeirense com um corintiano. É uma comédia, mas é bem interessante. Tem desenhos, tem poemas, músicas, charges. Então tem várias linguagens artísticas para tentar atrair o estudante. Muito criativo, muito apropriado. Ela conseguiu passar por um longo processo, por um longo período, digamos assim, de abrangência histórica, pegando desde meados do século XX, trazendo até os nossos dias com bastante propriedade. E mostrou em cada momento, quando o poder de Estado se apropriou do futebol, era Vargas, o fascismo, o nazismo, também no momento atual, mas também mostrou o outro lado da moeda. O futebol enquanto um elemento de agregação e de contribuição para a resistência ao Estado autoritário. Um exemplo disso é a memorável democracia corintiana, do saudoso Sócrates, do Casagrande, do Vladimir. Uma experiência maravilhosa e um momento bastante difícil da história brasileira, no final dos anos 70. E tudo isso a Irassema conseguiu resgatar e trazer para a sala de aula. De fato, aquela conversa do futebol que no meu tempo, na segunda-feira o professor reprimia, na verdade, Irassema abre, permitindo essa discussão e essa interação com o aluno. Eu espero que sim, que possa contribuir, que possa ajudar meus colegas nessa tarefa de dar aula de história, ainda mais num momento tão difícil que a gente vive, de negação da ciência. Muitos não consideram mais a história como uma ciência. Então, eu espero que consiga melhorar a qualidade do ensino de história. Ele pode ser encontrado no site da UESB, no repositório de dissertações do Prof. História, e também no Ciência na UESB. Você pode baixar, tem uma matéria, e no finalzinho tem um download, tem um site para fazer o download. O Universo Ciência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas para você conhecer. E você já sabe, se tiver alguma dúvida ou sugestão, envie para o nosso e-mail, universciencia.edu.br, que a gente explica por aqui, em uma outra edição. Tchau, tchau e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho